Gente, o presidente do Fed, Jeremy Powell, vai ser sabatinado hoje e também amanhã no Congresso americano. Ele que vai apresentar o relatório de política monetária e o mercado, claro, vai acompanhar de perto as falas do presidente do BC dos Estados Unidos, justamente para pegar algumas dicas aí do que pode vir pela frente. Vamos conversar sobre isso então com o Marco Caruso, economista-chefe do Banco Original. Marco, muito bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Muriel, obrigado pelo convite. Imagina, quero saber justamente qual é a sua avaliação, o que a gente pode esperar sobre as falas do Powell a partir de hoje, portanto, no Congresso americano. Certo, a grande pergunta que o mercado dos investidores tem se feita é o tamanho da dose extra de juros que talvez seja necessária ter ali nos Estados Unidos, dose extra de juros mais altos. Basicamente, o Fed já fez um belo ajuste, estamos ali perto de 5% ao ano de taxa básica, mas a economia está dando sinais que pode reacelerar. O mercado de trabalho nem sentiu esses juros mais altos, está super baixo, eles estão perto do que os economistas chamam de pleno emprego, um desemprego baixíssimo. Consequentemente, o consumo continua forte, consequentemente a inflação parece persistente, está demorando para ceder. Lembrando que lá a meta de inflação é 2%, dificilmente essa inflação fecha esse ano muito abaixo de 4%, por exemplo. Então a pergunta que o mundo está se fazendo é assim, o que o banqueiro central americano faz a partir desse diagnóstico? Uma possibilidade de reaceleração e inflação mais persistente. Qual é o tamanho dessa dose extra? Já tem casa, analistas, estrangeiros, falando que esses juros poderiam ir para 6%, mais de um ponto percentual de taxa extra. Então essa é a grande pergunta, ele vai dar esse sinal? Qual é o diagnóstico dele? E para além desse sinal do pau também que deve acontecer hoje e também amanhã, existe uma expectativa também que pode mexer com o mercado, como você falava há pouco, porque nessa semana vai ser divulgado um dos dados mais importantes também da economia por lá, que é o payroll, que divulga quantas vagas de empregos foram criadas no mês anterior. No último payroll, por exemplo, o número foi muito superior ao que era esperado pelo mercado. Você falava há pouco sobre essa questão do emprego por lá. O que a gente pode esperar para esse próximo payroll também? Pois é, se a gente pega esse mesmo instante que a gente está, só que um mês atrás, a gente teve ali uma semana onde o Powell falou e logo depois de alguns dias tinha um dado de payroll, que são dados sobre o mercado de trabalho americano. Naquela época o Powell sinalizou que os juros não iam muito mais longe, erroneamente, hoje, a Expost, a gente vê que ele talvez devesse ter sido mais duro no comunicado. Ele sinalizou isso, poucos dias depois o payroll, os dados do mercado de trabalho, foram lá e disseram para ele assim, olha Powell, o seu trabalho vai demorar um pouquinho mais para terminar. Então, hoje, a gente está numa situação parecida. Ele fala hoje, sexta-feira tem o payroll, como você bem frisou, o último foi muito forte. Vamos ver se devolve um pouco disso. Mas a verdade é que a essa altura do campeonato, os Estados Unidos chegou a criar mais de 500 mil vagas, depois de todo esse ciclo de alta de juros. Então, o mercado de trabalho está ignorando praticamente esse juros alto. Então, eu entendo que até por uma gestão de risco, por um balanço de riscos mais bem calibrado do Powell, ele deveria ser mais cauteloso e justamente sinalizar, olha, o meu trabalho não acabou, tem mais juros por vir, aí desenhar como ele vai fazer isso, são várias altas de 0,25, aí a arte é dele. Mas eu entendo que ele vai com cautela, até porque na sexta, se ele não for cauteloso, na sexta ele pode, mais uma vez, ser desmentido pelos dados do mercado de trabalho, de que os juros não precisam ir tão mais alto. Então, eu acho que é por aí que está o jogo. E o desemprego ali americano, perto de 3,5, vai, grosso modo, é muito baixo. Ele retroalimenta salários mais altos, inflações mais altas. Então, eu, se eu sou o banqueiro central, a essa altura do campeonato, depois de entregar um ciclo de alta de juros tão alto e ainda estar em dúvida se está dando certo ou não, eu seria cauteloso e sinalizaria mais altas de juros. Cauteloso no sentido de juros mais altos e mais altos por mais tempo também. Perfeito. Eu quero que você continue com a gente, Marco, por favor, que a gente vai justamente mostrar, para que todo mundo consiga visualizar, a situação dos juros lá nos Estados Unidos. A gente preparou uma arte que mostra um pouco desse avanço dos juros desde o ano passado. Na última divulgação, no começo de fevereiro de 2023, o FED aumentou os juros para 4,75%. Tudo dentro das expectativas do mercado. A gente percebe que os juros continuam subindo, mas agora num ritmo um pouquinho mais lento. A taxa estava, por exemplo, em 4,5% em janeiro. Marco Caruso volta a conversar com a gente agora, porque agora a gente teve essa ilustração especificamente desse cenário de juros lá nos Estados Unidos. Na sua avaliação, então, o cenário ideal é que continue subindo? Pode subir acima dos 5,5% na sua avaliação? Eu acho que a chance de a gente ir além deles, irem além de 5,5% de taxa básica ao ano, aumentou bem. Então, hoje, bola dividida, como diz na metáfora futebolística, bola dividida, eu diria que a chance de ir além de 5,5% aumentou sim. Eu vejo a gente, como eu falei, quando a gente olha para os núcleos de inflação, então, tira aquela inflação que é muito volátil, tira alimentos, tira combustíveis, ela está persistindo e a gente não consegue visualizar num horizonte razoável de tempo essa inflação voltando para 2%, que é a meta do Fed. Eles reduziram o passo de alta, eles vinham numa atuada bem acelerada, de 75 em 75 por reunião, depois 50, 0,50, depois agora 0,25, e já tem diretor falando, olha, hoje, se eu pudesse voltar atrás, lá em janeiro eu teria pensado se o 0,50 não deveria ter sido a decisão certa, subir meio a taxa. Então, quando você escuta todo esse tipo de situação, você fala assim, olha, tudo bem, ele pode seguir na atuada de 0,25% de alta por reunião, que foi o que ele fez da última vez, só que ele vai ter que fazer isso várias vezes. Então, é um pouco daquela alusão assim, olha, dado que eu não sei se eu estou fazendo a coisa certa ou não, imagina que eu estou num quarto escuro. Quando eu estou num quarto escuro, para não tropeçar e errar, eu dou passinhos mais curtos. Talvez seja essa a decisão do Fed. Em vários passinhos curtos, eu vou continuar subindo essa taxa, mas hoje, se você me perguntar, hoje, versus um, dois meses atrás, eu acho que a chance de, além de 5,5, aumentou sim. Perfeito. Eu peço que você continue com a gente, porque a gente tem agora também uma arte que mostra a situação da inflação nos Estados Unidos, que tem apresentado aí uma desaceleração desde julho de 2022. Como a gente pode perceber, em junho, atingiu o maior patamar, o maior alta para o ano, até então de 9,1%, e aí, desde então, tem caído aos poucos. O acumulado em janeiro de 2023 foi de 6,4%. Importante dizer também que a meta da inflação, como a gente já vem falando e destacando por aqui, é de 2%. Vamos voltar, então, a chamar o Marco Caruso para ele avaliar, então, a situação da inflação a partir desses dados que a gente consegue resgatar esse cenário americano, que a gente percebe que realmente está desacelerando. A tendência é de que isso continue pelos próximos meses ou pode ter uma alta súbita pelos próximos meses? Qual é a sua avaliação? O cenário básico é que realmente o pior momento da inflação ficou para trás, ficou lá para meados do ano passado, mas importa muito, então, ela deveria continuar cedendo a partir daqui, mas importa muito até para as expectativas de inflação, que não se demore muito para chegar em 2%. Então, essa velocidade de queda, ela está vindo a contento ou ela está aumentando o risco de uma certa desancoragem das expectativas? Isso é um ponto muito importante para os economistas. É meio papo de economistas, mas é amplamente sabido que se as expectativas de inflação desancoram, ou seja, se o consumidor, o empresário americano começa a achar que a inflação lá na frente, para exagerar aqui, nunca mais vai voltar para 2%, ele começa a fazer os seus planos com uma inflação sempre mais alta. Se ele faz um plano com uma inflação mais alta, a inflação corrente já começa a ficar mais alta, ainda que a gente esteja falando de expectativas. Então, o ponto é o seguinte, parece que é para baixo, a partir daqui deve ter uma continuidade dessa descompressão da pressão inflacionária, mas a grande pergunta é, numa velocidade que está vindo como o Fed gostaria, minha resposta, eu não sou o banqueiro central aqui, na minha pequenez, a minha resposta é que não. Você convergir essa inflação daqui, sei lá, dois, três, quatro anos, não importa. Importa você fazer isso num horizonte razoável, 18 meses. Então, se isso é verdade, qual que é o diagnóstico quando você vê uma inflação cedendo tão devagar? Olha, talvez a dose de juros extra tenha que ser maior do que eu imaginava antes. daí essa minha ideia de que os juros podem varar ali os 5,5% ao ano de taxa básica indo em direção a 6%. Muito bem, Marco Caruso, economista-chefe do Banco Original, obrigada por conversar com a gente, um ótimo dia de trabalho e uma boa terça-feira também por aí.